Ontem houve uma mega operação para prender um dos caras mais perigosos do Brasil. O cara estava escondido aqui no Maranhão, quando ele ficou sabendo que a polícia já estava no encalço do mesmo. Inclusive tem um mandado de prisão em aberto da comarca de Imperatriz contra esse sujeito aí. O nome dele é Fabrício dos Santos, conhecido como Loirão. Ele é simplesmente um dos líderes do Comando Vermelho no interior do estado. Ele também faz parte da facção Norte, que é o Comando Vermelho que tem aquelas conexões lá no estado do Amazonas. O cara estava escondido aqui no Maranhão. Ele tem o que pesa contra ele assaltos a carro-fortes a banco, homicídios, latrocínio e tentativa de homicídios. Aí o que aconteceu? A polícia do Maranhão, juntamente com a polícia civil lá do Piauí, ficou sabendo que ele estava no Maranhão e depois ele acabou fugindo. E descobriram que ele estava em uma residência na periferia de Teresina. A polícia fez todo o levantamento e conseguiu localizar e prender esse sujeito. Quando a polícia chegou na residência, na manhã de ontem, encontrou seis pessoas. Entre essas pessoas estavam três mulheres. No local tinham várias armas, telefones celulares, cocaína, crack e maconha. Todo entorpecente, todo material que você confere aí, foi apreendido pela polícia. As forças de segurança do Piauí e também do Maranhão acreditam que esse sujeito iria receber um carregamento de armas nesses próximos dias. E ele está envolvido com vários homicídios no Maranhão e também em Teresina. O cara era terrível. Ele não matava a informação que chega. Ele chegou a matar algumas pessoas aí, mas agora ele só estava mandando matar. E comandava o tráfico de drogas no Maranhão. Esse aí que era o líder do Comando Vermelho, um dos líderes no interior do estado do Maranhão, foi detido ontem. Essas são as informações que chegam e nós estamos mostrando aqui no nosso Coruatá na TV.